Do diploma e medalha do título de cidadão emérico de Porto Alegre, o senhor Gilberto Porzelo Petri. Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Porto Alegre me faz tão sentimental Porto Alegre me dói, não diga ninguém Não diga ninguém que E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí